E salve! Academia Robots Brasil, ensinando básico avançado sem gastar nenhum centavo. Murilo Lavoz e no vídeo de hoje, Siren de Rancher e T de A. Essa build tá sensacional, galera. Você que gosta de uma partida mortal ou você que gosta de ficar snipando lá de longe, só tranquilo na busca que joga fácil, galera. Joga sozinha essa build. Siren é um robô muito tranquilo de você jogar. Bem fácil. Tá na oficina, então não vacila. Se você, por acaso, já conseguiu essa quantidade de armas, ou tem duas Hunt E, tá faltando uma T, já dá pra você fazer essa buildzinha e ficar bem top. Módulos. A gente vai querer colocar o máximo de dano possível. Nuclear Amplifier, vai. A gente vai ter tempo de carregar esse Nuclear Amplifier até o Tauro. Ainda mais quando a gente colocar dois, assim vai dobrar a velocidade que os acúmulos são acumulados. Last Stand, pra gente não morrer numa paulada só, Phase Shift defensivamente vai ser excelente. E aí a gente tem um complemento, Yang Li. Toda vez que a gente voar, teremos quebra escudo. Além disso, habilidades aqui que são boas. Sobrevivente hábil e trabalhador milagroso. Eu não tenho trabalhador milagroso aqui, mas eu acabei pegando essa especialista armadura amarelinha, deixei. Se você pegar sobrevivente hábil e trabalhador milagroso, pode deixar que são as duas melhores, você não precisa de mais nenhuma habilidade além dessas duas que eu citei. Tranquilo, bem fácil aqui. Ah, Murilo, eu tenho uma outra pilota. Pode usar? Pode utilizar, que são as irmãs gêmeas, sem nenhum problema. E aí você pode trocar o módulo em vez de Phase Shift, pode colocar quebra escudo. O quebra escudo é importantíssimo. Você tem muito Erebus, você tem muito Mars, muito Typhoon nas partidas. Fora os escudos de nave mãe. Vai te ajudar bastante se você colocar alguma coisa de quebra escudo. Ou módulo, ou pilotinho. Entendeu? Com a jogada aqui. No decorrer das partidas eu vou explicar um tiquinho mais sobre algumas coisas. Aproveita aí, cara, se inscreve no canal, enche o nosso sabão de like e envia esse vídeo pra galera. Pra aquele seu parceiro que adora um passarinho, adora um cine, adora um hardware. Murilo fica bom no hardware, essas armas fica também. Show? Bem, já falei demais, simbora de gameplay. Iniciando no mapa do Canyon, um mapa excelente pra você jogar com essas armas de sniper. Olha o tanto de vítima que a gente já vai fazendo aqui no começo da partida. E presta atenção, olha o nosso núcleo no amplifier, como é que tá a brincadeira já. Mano, tá na metade já, 45. Pô, cê é louco, a gente acabou de clicar, a gente acabou de começar com o robô, já tamo mega online. Olha esse Aedra aqui, como a gente vai fazendo ele sofrer. E como você tem uma habilidade de voar, né, você fica aí altão, você consegue melhores posições pra atacar. Utilize também a sua habilidade pra escapar de um adversário, que nem eu fiz aqui agora. Eu vi que tinha esse surf chegando, ele tava com arma de curva, 500 metros. E aí o que eu fiz? Olhei pra trás, utilizei minha habilidade, com isso eu ganhei mais distância. E aí pronto, se ele tivesse ficado meio parado ali, eu teria conseguido me desvencilhar dele. Um ponto muito legal que você vai querer ficar nesse mapa é por aqui. Porque se você ficar aqui nessa parte longitudinal, olhando sempre pro comprimento do mapa, você ganha muita distância. Se os adversários não conseguem te pegar, a distância é grande pra eles percorrerem. Cê tá protegido aí por essa coberturinha, o pessoal vai ter um pouquinho mais de dificuldade de te acertar. Cê vai ficando aqui, cara, de boa e vai só sabugando a galera no centro do mapa. Olha que tranquilo isso, mano. Isso aqui é muito forte. Olha aqui, ó, tô de boa. Tô paradão. Quando eu falo pra você que essas armolas aqui é suave, joga fácil essa build, joga sozinha. Cara, não é à toa. Olha a outra vítima que a gente vai fazer. Um titanzão, um almingue. Cara, olha o dano que vai entrando, malandro. Olha aqui, outra vítima. Gostei do Cadillac aqui, 1985. Cê é das antigueiras, hein? Tá vindo no embate. Ele tá vindo, ele tá querendo o jogo, ele tá querendo me pegar. Eu nem preciso levantar a voo pra quebrar o escudo dele. Olha como é legal essa parte do mapa. A gente consegue ficar tão distante, mas tão distante, abrir tanta distância que a galera não chega. E se eles tentam chegar, acaba que eles entram mais perto da nossa base. E aí fica muito vulnerável. Eu encontro, às vezes, uma galera que vem se esconder pra esses cantos aqui. Dá muito trabalho, galera. Dá muito trabalho. A estratégia é você empurrar o cara pra cá, pra tirar um pouquinho da atividade no mapa e voltar pro centro do mapa. Não é perseguir o cara que nem aquele Mars fez, que ficou vindo na minha bota infinitamente. Não dá pra você fazer isso, senão você vai se complicar. Ainda mais que o Mars, eu era counter direto dele. Ainda tinha essa de quebrante. Quem vai acabar vindo aqui atrás da gente com um pouquinho mais de êxito é o Angler. Esse clipinho aqui é antes dele ser nerfado, então ele tava um absurdo. Corria muito, a habilidade durava bastante, recarregava super rápido, a cegueira durava 7 segundos, agora tá durando 5. Tinha bastante vida, ainda tem bastante vida, né? A vida não foi afetada por isso. E olha como vai ser importante o nosso phase shift pra gente poder escapar um pouquinho aqui. que eu sobrevivi um tiquinho a mais, ó, foi crucial pra gente sobreviver um tiquinho a mais e ainda levantei outro voo aqui. Rapaz, será que a gente consegue levar? Será que a gente consegue? Infelizmente não, porque como eu disse, a habilidade era insuportável e voltava muito, muito rápido. Já agora tá mais nerfadinho aí o Angler. Ele é forte ainda, galera, ele só não é apelão. Dá pra você jogar, ele é um pouquinho mais balanceado, tá um pouquinho mais lento. É bacana de jogar com ele ainda, ele só não é apelão. Então você que é da galera que quer jogar fácil, faz esse Siren, mano. Esse Siren aqui, nossa, você assiste TV e joga com ele, viu? Não é boa, mano, não é boa. Você não precisa nem de muito esforço. Só vai acertando aqui. Ah, Murilo, eu ganhei o piloto... Eu esqueci qual que é o piloto. Que aumenta aqui esse tempo de sobre... Ah, o Hero de Ren, isso, isso mesmo. Ganhou o Hero de Ren, Murilo. Dá pra utilizar? Dá pra utilizar, sem nenhum problema. Aí eu já acho que não vale a pena você... Nessa build aqui, por exemplo, que tá utilizando o Phase Shift, é melhor manter o Phase Shift. Coloca o Hero de Ren, abre mão de um quebra-escudo, porém você vai ter mais dano. Às vezes você, com esse dano extra... Ah, mano, como assim dano extra? Você que não sabe o Hero de Ren, faz com que a arma demore pra sobreacrescer. Sobreaquecer. Quando a arma sobreaquece, ou superaquece, ela vai aplicar menos dano no adversário. Cada vez que ela vai aquecendo, ela dá menos 25% de dano. Depois, menos 50% de dano. E no final, quando tá aquecida até o talo, ela dá menos 75% de dano. Mas fica com a munição infinita. Beleza? O único ponto é que, assim, você vai estar com esse robô, com esse piloto, você não vai conseguir quebrar o escudo. Mas, em contrapartida, você ainda terá aquele dano extra, que eu já te falei, já que você vai demorar pra superaquecer a arma. E com isso, você consegue, às vezes, levar o escudo do adversário. Então, é uma troca que você pode fazer. Eu sei que piloto é difícil de conseguir, às vezes, e... Você pode ficar, pô, não tenho piloto certo, não vou conseguir fazer igualzinho a build que eu vi lá no canal da academia, pô, não sei o que, não sei o que, papapá. Mas, calma, sempre dá pra fazer uns leves ajustes aí, algumas combinações que ficam boas. Utilizar o Hero de Ren é uma delas. Você que pegou esse piloto, é um piloto muito bom. Com essas armas, ajuda muito, viu, galera? Eu testei esse piloto aí, acho que com o Emug, com o Erebus, com o próprio Siren, fica bacana. Você consegue dar muito dano. Esses três segundos pode não parecer nada, mas é colossal o dano que você consegue aplicar nesses três segundos, mais, sei lá, um ou dois segundos que você tinha antes, antes da arma sobreaquecer. Fica, fica da hora, galera, fica da hora. Então, se você tiver minha recomendação, bota o Hero de Ren aí pra jogo, que vai te ajudar bastante. No Mars, no vídeo do Mars, se não me engano, no Mars de Yotier também, utilizei o Hero de Ren e fica muito forte, galera. É loucura, é loucura, no mínimo. Novamente, pra você que gosta de jogar fácil, gosta de jogar uma partida mortal, quer ficar na tranquilidade. Sugestão aqui mais do que recomendada. E seguimos a nossa peleja, esse mapa também é excelente, que ele é um mapa, assim como o mapa do Canyon, ele tem uma parte que ela é bem comprida, bem longitudinal, onde você tem uma grande distância pra você seguir. E aqui, o mapa, ele todo, ele é uma grande reta, é uma grande longitude, pra você poder ficar atirando na galera. Então, é muito forte, tanto que Elebus de Prisma, Terremote de Prisma, Siren de Prisma e Gecko, mano, faz um estrago nesse mapa, arregaça. Não sei se vocês perceberam, mas no comecinho da partida, aí, talvez, dois minutos atrás, tinha um outro Siren utilizando essa build. Mano, muito forte, cara, muito forte, muito forte. Enche bastante o saco esse Siren. E você só tem que tomar cuidado com a distância. Uma vez que você entra no alcance de 600 metros, fica perigosíssimo, perigosíssimo, pra você ser levado pra vala. Você percebeu ali naquele berremote que tava de dragun, que já tem vídeo no canal, se você curtiu aquela paulada que ele deu, malandro. É forte o berremote de dragun, muito forte. As armas ganharam até um buff adicional, se eu não me engano, 10 ou 15% novamente. Naquele grande balançamento do começo do ano, no comecinho do ano, né, a gente ainda tá em meados de abril, maio, caminhando pra metade do ano. Mas ali em fevereiro, que foi o balanceamento, finalzinho de janeiro, uma coisa assim. Você teve um buff, se eu não me engano, de 25%, algo dessa magnitude nessas armas. Agora ganharam mais 10 ou 15%, então tão bem fortes, bem fortes mesmo. Uma leve peleja contra um Alming, que aqui a gente fica meio travado. Não tem muito pra onde seguir, eu não posso sair daqui, ele não pode sair dali, o máximo que ele pode é ir pro outro lado do mapa. Larguei uma naviora aqui, mas olha a cura, mano. Sensacional a cura desse Alming, deve tá muito pado, mano. Deve tá tipo nível 150, facinho, viu, facinho deve tá. Pra galera tá utilizando assim, tem que tá o padão até o tala. Às vezes é uma galera que já tem das antigas, né, o Alming e o pad. As armas também tão bem fortes, tão bem bacanas. É uma alternativa pra você que não conseguiu Dazzler e Lampard. Bem, eu espero que tenham gostado. É isso, valeu. Tamo junto.